Deixe-me te fazer uma pergunta. Você é estudante ou profissional de arquitetura? Sente que está enfrentando desafios para avançar no seu aprendizado ou na sua carreira? E precisa de um norte que possa ser seu braço direito? Para quem é estudante, você pode e deve dominar o desenho arquitetônico, entender e executar cada etapa de um projeto com precisão, muito antes de começar a aprender na faculdade, ou aprender de forma muito mais profunda do que seus colegas de faculdade. Veja, o mercado exige cada vez mais, seja o conhecimento sólido dos processos de projetos alinhados às novas normas, seja no domínio de ferramentas avançadas, o conhecimento em BIM, a criação de renderizações realistas, entre muitos outros fatores. Você gostaria de acelerar e atualizar seu aprendizado com o conteúdo atual e ordenizado, junto a um instrutor experiente que vai tirar todas as suas dúvidas enquanto estuda, impulsionando seus conhecimentos rumo aos seus objetivos? Talvez você já esteja se sentindo um pouco desatualizado, sendo estudante ou profissional formado. A necessidade de acompanhar tantas novidades pode ser assustadora, não é? Bom, eu entendo esses desafios e estou aqui para ajudar. Deixe-me apresentar. Meu nome é Luciana Paixão. Sou arquiteta desde 2013, dedicada a capacitar estudantes e profissionais de arquitetura. Sou a criadora do livro Best Seller Projetos de Prefeituras, referência para quem busca aprovar projetos arquitetônicos nos órgãos públicos. Possuo um portal de cursos diversos nas áreas de arquitetura e design, onde meu trabalho já impactou mais de 76 mil alunos, oferecendo cursos práticos e focados no mercado. Tenho orgulho de dizer que recebi quase mil avaliações no Facebook, com média geral de 4,7 de 5, e no Google, mais de 60 avaliações, também com média 4,7 de 5. Fui reconhecida duas vezes com o Prêmio de Influenciadores Digitais na categoria Arquitetura e Urbanismo, refletindo meu compromisso em fornecer conhecimento de qualidade e acessível. E se eu te dissesse que é possível atualizar-se de forma rápida e segura, seja estudante ou um profissional, com acesso a um conteúdo organizado e o acompanhamento de um instrutor experiente que estará ao seu lado para tirar todas as suas dúvidas? Você pode dominar o desenho arquitetônico, entender e executar cada etapa de um projeto com precisão, criando apresentações que impressionam. Apresento a você uma oportunidade única de inculsionar sua carreira na arquitetura. Meu curso Projeto Arquitetônico, do zero à aprovação. Uma formação completa que vai guiá-lo desde os primeiros passos até a aprovação dos seus projetos nos órgãos públicos. Nesta jornada, você irá Atualizar-se de forma rápida e segura, dominando todas as etapas do projeto arquitetônico, do esboço inicial à apresentação final. Aprender com o acompanhamento de um instrutor, que estará disponível para tirar todas as suas dúvidas enquanto estuda. Dominar as ferramentas digitais essenciais, como AutoCAD e ArchiCAD, compreendendo o poder do BIM, tornando-se mais competitivo no mercado atual. Evitar erros e atrabalhos, alinhando seus projetos às normas da ADNT e obedecendo às exigências legais, economizando tempo e recursos. Melhorar sua comunicação visual, criando apresentações que impressionam clientes e docentes. Fazer parte de uma comunidade exclusiva, conectando-se com outros profissionais e estudantes que compartilham dos mesmos objetivos. Não espere até a formatura para tomar uma decisão acertada. Posicione-se desde já. Ter um diferencial competitivo e o suporte de um instrutor pode ser a chave para acelerar seu sucesso. E sabe o que é melhor? O investimento nesse curso é de apenas R$ 597,90, menos de 1% do valor que você investe ou investirá durante os 5 anos de faculdade. Com esse investimento, você terá acesso a um conteúdo atual e organizado, com o suporte de um instrutor experiente, acelerando sua carreira em anos. Chegou a hora de dar o próximo passo. Deixe para trás a dúvida e a insegurança. Reconecte-se com a paixão que te levou à arquitetura. Clique no link abaixo e descubra como podemos caminhar juntos nessa nova etapa da sua carreira. A arquitetura espera por você!